Bom dia, terceiro ano, professor André falando com vocês, que saudade de mandar vocês desencostarem na parede, prestar atenção, levantar a cabeça da cadeira, prestar atenção na aula, hoje eu vim aqui fazer o melhor para vocês. Nessa nova realidade que nós não podemos ficar juntos, na verdade, por conta de tudo que está acontecendo, nós aqui do Colégio Coração de Jesus, vamos tentar comunicarmos com vocês na melhor maneira possível. Eu estou aqui numa sala vazia, mas eu estou fazendo o que eu vou ficar todo aqui, fazendo o que eu estou vendo, um aqui encostado na parede, outro ali conversando, outro prestando atenção, aquele perdido que está na minha página, que está ainda, mas a gente está começando. E os conteúdos, para vocês se situarem, sempre que vocês forem assistir minhas aulas, peguem o livro de vocês, para vocês acompanharem todo o século que o professor está falando, né? E sempre olhem ali a identificação da nossa aula e do que nós vamos fazer. Com vocês, eu vou retomar onde nós paramos, né? Capítulo 4, o livro 1, não está ali, livro 1, capítulo 4, ou a aula 4, tanto faz, as páginas que vocês têm, gramática, o nosso assunto, A, S, atividade de sala, A, P, atividade proposta, certo? Vocês aí vão treinar na casa de vocês e as outras que, porventura humana, vai via processo de meia e a visão com o centro de luz. Então, nós vamos começar nossa aula falando do quê? Estrutura de palavra. A estrutura de palavra é como se você separasse as suas palavras em vários componentes diferentes. Não é a mesma coisa que separar sílaba. Embora, se você souber que a crescimento de sílaba, ajuda muito. Mas aqui nós não estamos separando sílabas. Nós estamos separando a palavra em suas estruturas. Suas diferentes estruturas aí, né? Que cada uma vai apresentar. Para começar, o que nós temos primeiro? A raiz. Óbvio, né? Sem raiz, sem alicerce não tem nada. A gente precisa de uma raiz. E toda a palavra da nossa língua, aliás, corrigindo. Quase todas, né? De palavra que tem uma letra só, não dá para a gente falar nem que tem uma raiz. Mas toda a palavra, quase todas as palavras, tem uma raiz. Que é aquela parte que não muda. É aquela parte que vai ficar independente de quantas derivadas você fizer a ideia. Vamos lembrar de uma coisa agora. Lá de trás. Substrativo primitivo. Palavra que dá origem a outros. A palavra primeira, terra, gelo, quadro, dedo, céu, cabeça. São palavras primitivas, substantivos. Agora, derivadas. Aquelas que se originam dessas palavras primeiras. Palavras de origem, terra. Não, a origem é terreiro, terraço, terreno, extraterrestre, cabeça, cabeçudo, cabeçona, descabeçado. Céu, celestial, celestino. Tudo isso são palavras substantivos ou adjetivos derivadas. Palavras derivadas. E aqui nós partimos da mesma premissa. Toda palavra tem uma raiz na aqui. É a primeira coisa que vocês devem identificar neste assunto. E qualquer palavra que vocês forem analisar, independente do que seja, vocês vão ver aqui nos eliminados, o principal é você identificar a raiz. Eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro que vocês estão vendo. Bem simples. Mas o livro também tem. Raiz não tem o tamanho. Raiz não tem tamanho, não. Não é porque a raiz não é que tem só três, quatro letras. Isso depende da palavra. Tem raiz que são palavras inteiras. como papel, que vocês têm aqui, como feliz, como moral, como paz. Geralmente palavras que terminam em consoantes, grande parte delas são raízes, a palavra inteira. E nós temos aquela que terminou em um caso. Você tirou o A, ou só o caso. Porque é essa parte que não dura. Em quadro, você vai tirar o O, na parede, você vai tirar o E, porque só vai ficar com a parte que não dura. E aí você vai formando palavras. A raiz, ela não está sempre no começo também. Você pode ter a raiz no começo da palavra, pode ter ela no meio. Porque aí você tem dois elementos que vão falar com a cor, você tem o elemento que pode ficar na raiz, e aí ela vai ficar no meio. Como emparedado. Emparedado é emparedo. Você tira a raiz que está no meio, parede, até o D, do P até o D, vai sobrar o meio de um lado, um lado do outro. Então a raiz que está no meio, ou no começo. Então a raiz do palavra é a parte que dá significado. É a parte que não muda. Para vocês encontrarem uma raiz, o que vocês têm que pensar? Pega a palavra, qualquer uma. Vamos supor que a palavra seja salário. Salário vem do quê? Salário é o pagamento. Salário é o pagamento. Então você fala, mas tem uma palavrinha ali no meio, que é sal. Agora o que sal tem a ver com o salário? Porque vocês sabem aí, estudantes de história, muito mais do que eu, que o sal era usado como moeda de pagamento. Din, din. Foi usado durante muito tempo. Então sal significava dinheiro, salário, pagamento mensal. Aí vocês vão saber como tal salário é uma palavra que vem mesmo de sal. Sal, assim como salada, né? Tá, assim como salgado, que vem diferente de sal. Salão não, né? Se você pegar a palavra sal, o radical dela escrito é sal, só que não tem nada, nem com sal. Então são palavras diferentes. Essas palavras que possuem raízes iguais, mesmo significado, saudado, saudada, 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 são chamadas palavras combinadas. Parede, emparedado, emparedado, emparedada, paredinha, paredista, são palavras combinadas. Palavras que têm a mesma raiz e de mesmo significado. E vocês têm os falsos combinados. Como eu falei, sala, a raiz dela é sal. Não tem nada de sal. Isso é um falso combinado. O significado, ela não é combinada. Sala não é combinada de sal ou de salgado, por exemplo. Salão é combinado de sal e não de salário ou de salgado. Leite, pega a raiz de leite, que vai ficar o leite. Leite, leiteria, leitinho, aleitamento. Todas combinadas. Se você pega leitão, aí já é outra coisa. Leitão tem nada a ver com leite. Tudo bem que é limão, mas a raiz aí, né? É diferente. Ela não é combinada. Então isso é a raiz. Quando você pensa na raiz, você vai pensar exatamente de onde a palavra vem. Qual é o significado que tem aquela palavra. E aí você encontra as suas raízes. Certo? Junto dessas raízes, vocês podem ver aqui, nós temos os afixos. Prefixos e sufixos. Prefixo. Pré. Antes. O elemento que está antes da raiz. Grudadinho. Como leal, desleal. Moral, imoral. Feliz, infeliz. Você tem cabelo. Descabelado. Antes da raiz. Prefixo. Sufixo. É o que vem depois. Está vendo como a raiz é importante? Sufixo é o que você coloca depois. Felicidade. Felizmente. Moralização. Ização. Casualmente. São prefixos. E tem palavras que tem os dois. Envalidado. Infelicidade. Amoralidade. Deslealmente. Deslealdade. São palavras que tem prefixos. E sufixos. Lembra que eu falei que a raiz não fica só no começo? A raiz, ela não pode estar no começo, mas ela pode estar no meio. O importante é conhecer o significado da palavra e não ser enganado por falsos combinados. A questão é essa. Na verdade, todas as palavras são combinadas. Você vai ter que verificar a raiz e todas elas no mesmo sentido. Bom, esses são os três elementos principais. Raiz, prefixo, sufixo. Desses três, dois eles são mudados. Prefixo e raiz. Isso não muda nunca. Prefixo vai dar um começo, sempre, e raiz. O sufixo pode se interponha em várias outras coisas. Nós temos sufixos nominais, nomes, substantivos, adjetivos. E temos sufixos nem mais. Aí ele pode ser dividido. Como, professor? Como o sufixo se divide? Aí algumas coisinhas. Você achou lá o seu sufixo. Aí o que você vai olhar? A palavra pode ter uma vogal temática. Está aqui também colocada. Vocês estão vendo aí. A vogal temática pode ser nominal ou pode ser perdão. O que é a vogal temática, professor? Vogal. A-F-I-O-U. Vogal, né? Você não vai colocar P-S-T como vogal temática. Vogal temática é vogal. Aí é ião. O que você vai ter, então, para você saber como é o meu e o meu? O que é uma vogal temática? Essas vogais que se associam às raízes. Elas sobram. Você fez assim em casa. Sobrou um A. O que ela é? Uma vogal temática. Leite. Sobrou um I. O que ela é? Vogal temática. Simples assim. Né? Tem uma vogal temática lá. No verbo, elas são três. Preste atenção. Três vogais. A-I. E-I. Vocês estão vendo aqui. E no livro de vocês também tem. Quem está aí acompanhando o livro também. Você tem uma vogal temática de primeira conjugação. Letra A. Vogal temática de segunda conjugação. Letra I. E vogal temática de segunda conjugação. Letra I. Só essas três. Falar, cantar, dar. A-Vender, saber, correr. E-Sair, murchir, dormir. E-O verbo, cor, não aparece. Vogal temática. E-Lembrando. As vogais temáticas, elas estão junto das raízes. Lembra que não tem. Eu vendo. Quando você fala vendo, você tem vende raiz. E-O já vai ser descendência, que eu já explico. Por que que-O não é vogal temática, professor? Porque vender é verbo de segunda conjugação. Ele só tem vogal temática. Quando aparece E. Vende-se. Vendeu. Aí sim você tem uma vogal temática. Certo? Verbal. E quando nós juntamos uma vogal temática com uma raiz, nós temos o tema. Eu coloquei os exemplos aqui. Vocês têm o livro também. É só olhar. Casa. Raiz mais A, tema. Leite. Leite mais Z, leite. Você tem um tema. Aí coloca raiz e eu coloco mais. Não tem a mesma coisa. Eu vende. Ele vendeu. Vende mais Z, tema. Ele falou. Ele fala. Fala mais A, tema. Correto? Lembrando. Novamente. O novo verbo é só quando é A, E e I. De acordo com a conjugação. Se eu tiver o subir e eu subo, não tem I. Você não vai ter vogal temática. Correto? Vamos para frente. E aquelas palavrinhas que tem masculino e feminino? Olha elas aqui. Desinência. O nome disso se chama desinência. O que é desinência, professor? É a parte final de cada palavra. Agora vamos dividir. Para vocês não confundirem. Uma desinência nominal, nos substantivos e adjetivos, pode ser duas letras. Elas são dois tipos. De gênero e de número. Quais são as desinências de gênero? O e A. Só. Não vai colocar I como desinência de gênero e I como desinência de gênero. Não é. Só O e A. Quando? Quando tem masculino e feminino. De mesma raiz. Yato e Ata. Entenderam? Cachorro, cachorra. A, O. Quando você tem palavras que você sabe que a diferença entre o feminino e o masculino é o A e o O. E cavalo e Eva, professor? Não. Cavalo tem uma raiz, Eva tem outra. Então você não sabe que é feminino por causa do O e do A. Você sabe que é feminino por causa da palavra toda. Aí não tem. Ah, professor. E mesa? Não existe o meso, né? Meso não existe. Fato. Também não existe fato. Então não é desinência. Fato ou vogal temática. Aí é só o que tem masculino e feminino. Desinência de número. Plural. S. Es. Is. Nós temos lá, estamos em plural. Mesas. Né? Esses. Anéis. Então, S, N, C, Is. Desinência de gênero ou I, A, desinência de número, S, E, Is. E nos verbos? Nos verbos eu tenho uma estrutura fixa. O que é que eu tenho no verbo? Raiz. O vogal temática. O vogal temática. O nome aparece. A, I. E depois da vogal temática você tem a desinência. Desinência de modo de tempo primeiro. Então, o verbo tem uma estrutura fixa. Ela não é variável, ela nos nomes. Nos nomes, vocês podem ter raiz e desinência, raiz e vogal temática, raiz e desinência de gênero, desinência de número. É variável. Verbo não. Verbo é raiz, quando tem vogal temática, A, I. Depois da vogal temática que você tem, desinência de modo de tempo. Primeira, segunda e terceira pessoa de singular e de plural. Modo de tempo. Desinência de número de pessoa, quando esses verbos aparecem aí no plural. Ou quando você tem uma desinência que claramente mostra o número e a pessoa, no caso de segunda. Eu venho, dito, venho, des-teio. Olha bem. Eu des-teio. Você está no mesmo modo do tempo, quanto o tempo, o número e a pessoa. Certo? Então, vamos lembrar agora. O que nós temos aqui? Primeiro de tudo, raiz. Primeira coisa. Identificar a parte da unha. Segundo, prefixos e sufixos. Tenho. Meu prefixo está sempre no começo, quase identificado. Sufixos, aí eu posso ter variados. No sufixo eu posso ter desinência de gênero, o e a, desinência de número e as desinências verbados. E posso ter também os modais climáticos. Então, é só você seguir uma sequência, como você pegar uma palavra. O grande ou pequeno é o que pode? Papel, raiz, papelaria, papel, mas aria, sufixo, correto? Por que aqui o a não é desinência de gênero, porque não tem papelaria um? Né? A papelaria. Em papelado, por exemplo. Né? Em prefixo, papel, raiz, a de sufixo e o o, professor. Tem papelada? Em algumas situações, possa ter. Mas você pode colocar que a desinência de gênero. Correto? Então, a raiz da palavra, a estrutura da palavra, ela se faz assim. Na próxima aula, nós vamos falar em gramática sobre formação. Beijo no coração de vocês. Saudade sempre. Com licença de gênero. E aí E aí E aí Obrigado.